Rapaziada, dia de react, tá? A gente vai fazer uma comparação aqui, ó. Cristiano Ronaldo nas bolas paradas, FIFA vs PES. Então começa aqui no FIFA 2004 vs PES 3, tá? Mano, olha só, né? Eu adoro fazer esses vídeos de react, porque a gente volta no tempo, a gente relembra muita coisa. Então, ó, CR7 no Manchester, o jeito de cobrança de falta ali com aquela bolinha, a mira, comemoração. Não existia o famoso C ainda, mas sim, o gráfico tava legal, né? E o gráfico do PES aí também era bem legal. Inclusive o gráfico ali, o corpo dos jogadores era da hora. Esportiva. Aí ele tava no esporte. Olha como era o Cristiano Ronaldo, filho. Nada a ver, né? Nada a ver também, ninguém imaginou que ele seria famoso. E ali no FIFA 2004, ele já tinha face, parece, né? Bom, eu não sei se ele tinha face de fato no FIFA. Mas parece que era um pouco mais parecido. Vamos lá, FIFA 2005. Tava até com brinco, parece, ali, ó. Proteção de brinco? Pô, estou maluco. Ah, facezinha, pô. É o CR7 novinho, fala dele. Comparação com a rede que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia é muito melhor. E aí, no PES 4, parece que ele tava com face também. Ah, esse PES era muito delicinha, hein? Esse aí eu joguei, viu? Essa bola aí é da Eurocopa das antigas lá, dois mil e pouco só. Cara, falando em Eurocopa, a gente vai ter Eurocopa esse ano, né? Cobrança de falta era melhor no FIFA, do CR7. Assim, os dois jogos até que graficamente bonitos pra época, mas eu tenho uma preferência aqui no PES. Nessa época, no caso. FIFA 2006. Meião do Cristiano Ronaldo lá em cima. Usava manga longa. CR7 era cheio dos estilos. E, cara, que cobrança, né? Essa bola era maravilhosa. Meu Deus do céu, que nostalgia dessa bola. E aí, no PES 5. Que batida. Nessa época é interessante, né? Porque a gente vê que os gráficos dos dois até eram legais. E eu acho o PES melhor pra essa época. O gráfico do PES, ó. Melhor. Só que a gameplay na época do PES era muito boa, tá? A gameplay era muito gostosinha. E o CR7 era melhor no FIFA pra bater falta. Vocês viram ali, né? PES 6. Nossa, que cobrança. Esse é um dos PES aí mais jogados, né? Olha o CR7. Olha o cabelo do homem, cara. Meu Deus do céu. E a batida seca, né? FIFA 2007. Toma. Nó. Aqui, a partir desses jogos aí, a gente nota. Graficamente, parece que o FIFA começa a dar uma melhorada, né? Principalmente na face. Ainda assim, acho que eu ficaria com o PES aqui. PES 2008. Aí é um PES meio que já me afastei um pouco nessa época. Cara, que cobrança, hein? Mas assim, a gente tem uma evolução gráfica, um salto gráfico muito grande também. O goleiro tenta chegar, não consegue. E o FIFA 2008, olha só, mano. Essa ambientação que da hora. O jeitinho que ele bate também é da hora, né? Comemoração. Mas a face dele tava bem estranha. Eu sei que era escaneada e tudo mais, mas a face dele no FIFA tava estranha, né? Acho que o PES aqui ganhou. Mas olha a batida de falta dele no FIFA. 88. Cara, tava muito estranho esse FIFA. Tava muito estranho. Vou até parar aqui o vídeo pra gente ver. Sei lá, o uniforme parece que tava muito grande. Não sei. O corpo dos jogadores bem estranho. E olha só, você olha aqui pro PES. Você olha pro corpo, né? Sei lá, mais... Sei lá, lembra mais um jogador de futebol profissional do que aqui no FIFA 2008. Tava estranho esse FIFA 2008 aqui, modelagem do jogador. PES 2009. E agora parece que o uniforme do PES tá gigante, né? Bermudão, cara. Parece que ele botou o Bermudão GG e foi pro jogo. Batida forte. A rede bem melhor do que era antes, né? Olha isso, mano. A redinha da hora. E aí, o FIFA 2009 também melhorou bastante comparando o FIFA 2008. Nossa, que cobrança de falta. Aí o FIFA começa com as comemorações que você pode controlar. Cara, a bola foi variando, hein? Que cobrança. Pô, o FIFA melhorou muito. O PES. Na questão do uniforme, achei meio estranho, grandão. Mas no rosto do PES tava muito bom na época ainda. Chegamos no FIFA 10. FIFA 10. A atmosfera, ambientação do estádio bem legal. Batida colocadinha. Agora não sei o que que tem esse... No nome ali, onde era pra ser o nome, tem essa barra, mano. Talvez era o uniforme da época. Não sei falar pra vocês. O PES não tinha essa barra, não. Cara, essa rede do PES era bem da hora. Olha aí, mano. PES 2010. Olha como era a rede, era legal. Do PES. Cara, difícil de decidir aí, hein? Os dois muito bons. Acho que de rosto, jogador ainda, o PES tava na frente. Foi em 2011. No cantinho. Cara, loucura pensar que o PES... Tinha um gráfico muito bom, uma gameplay muito boa. Foi piorando com os anos. E não só isso. Como a gente viu, a rede. A rede que hoje é bem estranha no eFootball. Era legal. Inclusive, a rede do PES 2010 achei melhor do que essa 2011 que a gente acabou de ver. Nossa, essa bola também era... Pra acabar, tá? Aí, ó. FIFA 2011... Nossa, não. PES melhor, hein? De rosto de Cristiano Ronaldo. Aqui eu já preferia jogar o FIFA. Nessa época aí. Fortemente. Tá? Mas olhando assim... De face, de aparência, de jeito de bater. Talvez o PES na frente. FIFA 2012. A respirada dele, mano. Pancada no ângulo. Nossa, esse uniforme lendário do Real Madrid. Cara, olha a paulada. No PES 2012. Também, mesmo batida. Toma. Uh! Engraçado, mano. O PES 2010 tinha a rede maravilhosa. A gente viu ali. 2011 também. Aí piorou no 2012. Vai entender, né? E aí, qual vocês acharam melhor? Aqui o FIFA melhorou bastante na modelagem do corpo do jogador, né? O do PES achei um pouco exagerado. A falta, ó. 93 no PES. Cara, PES 2013, né? Favorito de muita gente, se eu não me engano. Em 2013. Golaço. Mas nosso goleirão aceitou. Vamos ser justos. O goleirão aceitou. Bate da... Nossa, ele saiu da frente. Era pra ele ficar parado. FIFA 13. Golaço. Golaço. O jeito que ele vai correndo é meio estranho, né? Parece que... Sei lá. Parece que tá assado no FIFA. No PES, a cobrança dele era melhor também. 88 contra 79. Olha o jeito que ele vai correndo. FIFA, velho. Tava assado e foi pro jogo, Cristiano Ronaldo. Aqui o PES ganhou. Cara, PES 2014. Cobrança de falta estranha com essa mira ainda assim, né? Também... Dá pra ver que o gráfico teve uma melhora, mas o gramado tá estranho. Ó, mas... De rosto parece que tava bem legal. Batidinha pro baixo, legal. Seis chances pro Neuer. A gente tem o FIFA 14, né? Bem parecido graficamente o gramado, inclusive. Não, olhando agora de longe parece que tá mais bonito do FIFA. Vamos ver de perto. Deu um bug ali na... Na torcida. Também bateu por baixo. Deixa eu ver se ele tá assado no FIFA ainda. Não, melhorou. Tiraram assado. E aí, ó. 90 de batida no PES. 79. No FIFA, mano. Interessante aqui. Acho que dá pra dar um empate aqui nos dois. Chegamos no PES 2015. Pô, tá bonitão. A modelagem do jogador. Tá ligado? Do jeito que ele vai na bola. Porém, o rosto dele é meio estranho. Acho que ele tava com a boca aberta. Acabou atrapalhando um pouco ali o rosto do Cristiano Ronaldo. O FIFA 2015 me pega muito. Eu gostava. E o gramado do FIFA 2015 é maravilhoso, cara. O gramado é coisa de louco, tá? Eles acertaram nesse gramado aí. E dá um aspecto pro jogo que é diferenciado. Aqui o FIFA 15 ganhou, tá? Olhando pro rosto do jogador. Gráfico. Batida. Os dois, muito boa. A batida do PES e do FIFA aqui. Sensacional. No PES ele tinha 89, né? Ele era o melhor batedor. FIFA 16. Aí os caras tinham aquele gramadão vivo. Aquela coisa linda. E ficou isso aí, né? Não dá pra entender. Cara, eles mexem às vezes em umas coisas que não precisam mexer, né? Não dá realmente pra entender. Meteu o C. Detalhe. Quem tava na barreira? De Bruyne. De Bruyne jogando lá pelo time alemão. Acho que o Wolfsburg. PES 16. Cristiano Ronaldo! Toma esse C aí, então. Cara, engraçado. O PES voltou com os bermudão gigante, né? A modelagem do jogador. Uniforme aqui. Ganhou no FIFA disparado. A batida, os dois ótimos. Cara, acho que aqui ficou com o FIFA. E agora a gente vai começar a ter uma disparidade, né? Na verdade, ali 2022 pra frente. Que aí... Vira aí futebol. O PES. FIFA 17. FIFA 17 também é um jogo bem querido pela galera, né? Foi um FIFA aí que fez bastante sucesso. Quem lembra da... Lendária capa com o Royce na frente. O Royce que vai tá na final da Champions esse ano. Que doideira, mano. E aí o PES 17. Vai meter o mesmo ciclo que ele tinha metido já nos jogos anteriores ali. Mesmo movimento. FIFA também na frente aqui, hein? FIFA na frente. Já tinha os detalhes ali de sujar bem uniforme no FIFA também, né? FIFA 18, Copa do Mundo. Portugal. Toma. Batida, né, velho? E aí toma esse si aí na Copa do Mundo. Cara, essa chuteira dele era também... Puts, muito da hora, né? É muito legal ver esses vídeos também que a gente vai... Vendo umas coisas que a gente acompanhou durante a nossa vida relacionado ao futebol. Chuteira, bola, jogos, enfim. Momento dos jogadores. Que dá uma nostalgia muito grande, cara. Essa chuteira do Cristiano Ronaldo que tava no FIFA ali. Cara, iria muito ter uma na época. Olha ali, ó. Pô, o PES parece que tá melhor do que o PES passado. Não sei se é a mesma face ou a iluminação que mudou ali. Mas aqui dá pra dar um empate, hein? E aí como ele caiu de finalização de chute, né? Cara, isso aqui é doideira. PES 2019. Doideira porque Juventus, né? Meio... Meio doido pensar que o Cristiano Ronaldo jogou na Juventus. Não sei por quê. E ele não jogou mal. Jogou duas ou três temporadas. Ele foi bem, em geral, né? Foi artilheiro. Meteu gol pra caramba. Fez golaços. Mas é meio doido pensar que ele jogou na Juventus. E foi em 2019 já. Tá ligado? Passa muito rápido o tempo, mano. Pô, eu lembro como se fosse ontem ele indo pra Juventus. Todo mundo ficou chocado. Que ele saiu do Real Madrid. E cara, já foi... Aí, ó. FIFA 19. PES 2019. Que é lançado no ano 2018, na real. Que doideira. Como passa rápido, velho. E aí o PES volta a ser cobrador de falta, né? 88 contra 76. PES 2020. Pô, gráfico. Legal. Tá? Bem legal o gráfico aí. Toma. Naquela época ele usou o cabelinho assim também. E aí o FIFA 2020. Ai. Golaço. Cara, acho que aqui o PES ganha, tá? É que aqui os dois já... Os dois estão bem legais. De tudo. Cobrança de falta. O jeito que ele vai pra cobrança, no caso. Gráfico. Modelagem do corpo. Esse PES aí, que depois... Eles continuam com o PES 21 com o mesmo... Mesmo gráfico. Mesma modelagem é muito boa dos jogadores. Até hoje. Eu tô gravando o Rumo Estrelato, mano. Modelagem do jogador é... Mano, sensacional. O gráfico é muito bom. O PES 21, o PES 20. O PES 21 é praticamente o mesmo jogo. Foi uma atualização, né? Sim. Ou sim. Tentou. Só tentou. E agora temos aqui FIFA 21. Cara, que batida, velho. Que batida. Chegou bem o foco nele mesmo. Bateu de lado, né? Chapa assim, forte. Ó. Detalhe que o uniforme do FIFA ali não tá licenciado, né? Cara, eu fico com a modelagem do corpo ali do PES 21. A batida, os dois são excelentes. O rosto também, mas acho que o PES fica um pouquinho na frente. E aí, FIFA 22. Tem uma melhora gráfica. Ele volta pro Manchester United. O rosto dele, acho que foi atualizado nesse ano. E a gente tem o E-Football 2022, que aí é sacanagem, né? É sacanagem, né? O golaço foi. Isso não temos como negar, né? Toma. A bola sobe e desce ali rápido, ó. Aqui o FIFA ganha de goleada. Até que também o E-Football, eles têm uma modelagem interessante do corpo do jogador, olha. Mas o FIFA ficou muito bom também, a partir do 22, isso. Aí o FIFA tá na frente, na minha opinião. FIFA 23. E aí já tem gráficos da nova geração. A atual geração, no caso. Que é a Play 5, Xbox. Teve atualização aí de gráficos. Acho que até no 22, né? Eles lançaram a versão, se eu não me engano, pra nova geração. Ou foi a partir do 23 mesmo? Foi 22. 22. Cara, esse uniforme do United é muito lindo também. Essa chuteirinha, da hora. Tão da hora que eu tive que comprar uma. E aí o E-Football 23, né? A gente vai tendo melhoras. O problema do E-Football é isso. O jogo vai melhorando. O jogo não é ruim. A gameplay é boa, tá? Faltam modos. Faltam outras coisas pra deixar o jogo mais interessante. Falta, assim. Melhoria gráfica, na minha opinião. É um gramado. Já dá um... É o que eu falo pra vocês. Mano, bota um gramado bonito. O pessoal já vai dar mais valor pro jogo, tá? Melhora um pouco o gráfico. O pessoal já vai olhar com outros olhos. É isso. Só que... Por exemplo. Você vê o FIFA de um ano pro ano. De um ano pro próximo versão. Ele melhora bastante o gráfico. Traz elementos, assim, legais. Graficamente falando. Não tô falando de gameplay do FIFA. O E-Football tem uma demora muito grande pra trazer. Não sei se vocês notam, né? Foi lançado em 2022 ali. Que a gente viu a versão. A gente não vê uma melhoria gráfica. Eles demoram muito pra trazer as coisas. Então, cara, não sei. Conome tem que ser um pouco mais rápido, acho, né? Tá patinando demais. Se liga. E-Football 24. Praticamente a mesma coisa do 22 que a gente viu. E aí o que eu falo. É um jogo bom, mano. Você pega e vai jogar uma gameplay do E-Football. A gameplay é boa. Tá? É boa. Mas eu acho que a economia tem que ser um pouco mais rápida pra trazer atualizações nesse sentido. De modos de jogo, gráficos e outras coisas. Aqui o FIFA dá um banho também. Não tem jeito. Não tem jeito. Na batida, no FIFA ele ficou melhor, né? 75 contra 72. Cara, a gente viu tudo, tá? A evolução do Cristiano Ronaldo batendo falta no FIFA e no PES Bar e Football. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até mais. É isso. E aí